Você é parede do Danilo Gentili? Não sou, mas já vamos mandar o recado pra ele me levar lá, hein? Ah, mas ele vai adorar te receber lá. Com certeza. Você é a rainha do sexo e shopping, você tem 26 lojas? Pois é, cara. 26 lojas, estamos aí. 26 lojas? 26 lojas em São Paulo e Grande São Paulo trabalhando, ajudando as pessoas a terem mais saúde e bem-estar. O sexo, ele é considerado uma das atividades mais importantes pra saúde. Com certeza. E o pessoal precisa entender isso, por isso que a gente hoje quer falar sobre essas questões, porque o pessoal confunde muito a questão do sexo com a sacanagem, mas tem o lado da saúde que é extremamente importante e eu vou trazer esse olhar pra vocês hoje. Mas também tem a sacanagem também, né? Se tiver a sacanagem... Só ter saúde ou ter sacanagem... Saúde sem sacanagem não dá, né? Se tiver só a saúde e não tiver... Se tiver só a sacanagem sem saúde, não vai. Aliás, você viu a... Boa saúde com sacanagem. Você viu essa notícia que saiu uma... Saiu uma três semanas atrás... O quê? Idoso de 82 anos... Sim, colocou uma bateria no pênis? Não, não, não. Idoso... Calma, pô. Não é esse? Calma. Não, esse é o certo. Está funcionando. É tudo certo. Não, é tudo certo. A notícia que eu li foi assim, ó. Idoso de 82 anos tem infarte por causa de boneca inflável. Aí o hospital disse... O hospital disse que ele morreu soprando a boneca. Caraca, deixa eu falar. Eu acho que é sério isso, que é a notícia do idoso que colocou... Teve um... Não, esse foi o Sérgio, mas está funcionando bem. O que foi? Colocou bateria dentro do pênis. Bateria? Como bateria? Então, ele inseriu... Eu não sei, a gente não sabe o porquê. Inseriu a bateria no pênis? Bateria no pênis. Tem umas coisas que acontecem aí. Tipo pilha? Sim, compreendia. É, não, bateria. Eu acho que é bateria tipo de relógio, alguma coisa assim. Porra, pra quê? Existe próstese, né? A próstese penhara... Tem, tem. Agora tem bastante. Que salvou muita gente aí, porque realmente, às vezes, a pessoa bota por causa da próstata, por causa de câncer na próstata, e às vezes as pessoas botam porque estão ficando realmente potentes e tal, blá blá blá. Ah, acontece. Tem bastante, né? Normal, pô, normal. Exato. Eu estou com três próteses aí pra botar. Está escolhendo, né? São todas pequenas. Me ofereceram, é, bicho, entendeu? Aí o bagulho... É, bicho, 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 é O que é isso?